Agora, nós somos a natureza, entendeu? Então, se alguém tem que dar uma explicação, eu acho que a gente tem que pegar uma explicação daquilo que realmente ocorre no nosso corpo e no nosso cérebro. Existem diferentes tipos de atração, diferentes tipos de relacionamentos, mas a verdade é que, como eu já disse aqui uma vez, Platão, segundo Platão, os deuses teriam se irritado com o homem e teriam dividido em homem e mulher, para que ambos voltassem a se procurar, de que forma? Nunca ficou claro isso, né? Mas o importante é que voltassem a se procurar para que nós tivéssemos um andrógeno divino, um homem perfeito, um homem na acepção científica da palavra, um ser perfeito. O ser perfeito que você disse, ele seria tudo. Seria tudo. Roberto Cruvinal, não adianta levantar a sua sobrancelha, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Do ponto de vista biológico, o doutor Haroldo está correto. O homem tem a tendência, tem voluntariedade. Agora, embora seja um animal, do ponto de vista animal, é criado por Deus. E o padrão de Deus é diferente. Gálatas 5, 17, diz que existe uma guerra dentro do homem entre carne e espírito. A Bíblia ensina, em Gênesis 2, 24, que o padrão de casamento é assim. Deixará o homem à sua casa, unir-se-á uma mulher e serão ambos uma só carne. Quem crê e anda pela Bíblia, seja ele evangélico, católico, ortodoxo, e crê nisso, vai viver esta realidade. Ainda que ele sofra tentações. Porque nós não vamos negar, e é óbvio, porque é da tendência humana que o ser humano tem tentações. Tentação para ter relacionamento extra-conjugal. Mas a Bíblia ensina que nós, com a ajuda do Senhor, nós podemos subjugar a nossa carnalidade, o nosso desejo carnal, e viver para a glória do Senhor. Eu gostei muito da música que foi cantada pelo Paulinho. A música é perfeita. Se para mim é belo, gostei muito dessa questão do toque, eu e minha esposa somos assim. Nós, do toque, sentimos a empatia, a ligação, e isso é importante. É a famosa química, né? A química. Agora, o que está acontecendo hoje em dia aí, do ponto de vista do cristianismo, é uma deturpação do que é casamento. Então, é outro relacionamento, mas não é casamento. Casamento, inclusive a Constituição brasileira, a senhora dizia, Constituição, já não estou falando de Bíblia, declara que família é homem e mulher. É um casamento, é o que está escrito. Eu não vou discutir se existe afetividade entre um homem e um homem, afetividade entre uma mulher e uma mulher, poliafetividade, eu não vou discutir isso, que a pessoa possa ter um sentimento. Mas a Bíblia também diz, em Jeremias 17, que enganou-se, verso 9, versículo 9, enganou-se ao coração do homem. Então, o negócio de sentir pode te complicar a vida. Agora, Roberto... Deixa eu só colocar uma coisa que o Alphio falou, e você perguntou, ainda se fala assim, até que a morte o separe. Alguns interpretam morte do quê? No Evangelho de Mateus, capítulo 19, diz assim, o que Deus uniu, o homem não se separa, não é quem Deus uniu, é o quê. Se você pegar o texto de Esdras, capítulo 10, você vê, inclusive, Deus mandando separar-se de mulher e filhos, por uma questão nacional. Então, essa questão, inclusive, da separação, ela é uma questão que deve ser analisada com bastante propriedade. Veja o caso de 1º aos Coríntios, capítulo 7, estou dando aqui uma aula de... Você vai ler a Bíblia inteirinha hoje? Mas eu não vou ler, eu vou citar de cabeça, porque eu digo, inclusive, o autor, se o senhor quiser falar sobre os compêndios de psicologia, não tem nenhum problema em aprender com o senhor. Então, o texto de 1º aos Coríntios, capítulo 7, diz que, por exemplo, se o ímpio... É porque o doutor Aroldo, ele assume a postura de ímpio e não tem vergonha disso, e eu acho, até admiro isso. O texto de 1º aos Coríntios, capítulo 7, diz que, por exemplo, se o marido quiser largar a mulher, ela não fica sujeita, a não ser que for no senhor. Então, são coisas que a igreja, durante muito tempo, teve problema, doutor. Mas já... Teve tabu. Olha, é bem rápido, eu vou fazer uma colocação e, lógico, passar a palavra... Lembrando que nós somos amigos, certo? Lógico, conseguiu. E outra coisa, se não houver oposição, não há evolução. Sem dúvida. A evolução precisa da oposição. E já que o pastor Roberto, meu amigo, está falando das passagens bíblicas, eu gostaria de lembrar você, telespectador, que está nos acompanhando em todo o Brasil, que a culpa não é minha. Mas lá no Jardim do Éden, não foi a história que eu inventei. Tinha Adão e Eva. Apareceu a serpente. A serpente é um símbolo fálico. A serpente é um símbolo fálico. A serpente representa... A serpente representa o pênis. É um símbolo fálico. Em vez do céu, ele fala de psicologia, ele fala de teologia. Posso, posso, posso. Eu não vou apresentar a vagina. Posso falar? Mas tudo bem, vamos lá. Aí também existia... Você não pode comer do fruto proibido. É. Então, depois eu gostaria que o senhor explicasse as experiências. Eu perguntei o que é que representa a vagina, se a serpente é o pênis. Olha, eu tenho a impressão que até hoje a maçã representa... A maçã... A maçã... A maçã... O problema é que fazem uma misturada... Eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar. Caim não matou Abel? Matou. Matou. Então, tinha Adão, Eva e sobrou Caim. Como é que apareceu outra mulher? Caim transou com Eva. A mãe? Nossa, o pai... Como é que apareceu? Não, 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 não. O INC... Prominel, faça a mão. Prominel, faça a mão. Isso não faz sentido, Paulo. Isso é desrespeito. Paulinho, não faz sentido o que eu estou falando? Aqui, a câmera aqui, ó. Eu não posso permitir, como sacerdote cristão, um desrespeito desse. Exatamente. Eu acredito. Então, me dá a câmera aqui pra mim, por favor. Por favor. Só pra eu dizer aqui... Põe na mão dele a câmera. Marcelo. Olha só. Se você puder. Marcelo a câmera dele. O homem é formado em psicologia. Não discuto de psicologia com ele. Eu dei aula de psicologia da religião na faculdade, mas não vou discutir com o doutor Haroldo, porque seria muita pretensão minha. Agora, o doutor Haroldo, querer discutir Bíblia e falar uma bobagem dessa, com todo respeito, dizer que Caim teve um relacionamento incestuoso com sua mãe. Então, como é que apareceu a outra mulher? Então, peraí. O senhor pega a sua Bíblia... Como é que apareceu a outra mulher? Eu vou lhe dizer. Como? Se o senhor pega a sua Bíblia... Preciso de paridade? Não, o senhor pega a sua Bíblia... A sua Bíblia... A sua Bíblia só tem Bíblia. Várias. Então, leia, por favor. Capítulo 5 diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. De acordo com a revelação bíblica, o senhor pode até não acreditar, Adão viveu centenas de anos. A Bíblia diz que Caim foi para a terra de Nod, terra de Nod, e lá conheceu a sua mulher. É só ler. É só ler cinco capítulos. Não precisa ler a Bíblia inteira. Mas aí os irmãos transaram? É. Não, não. Houve sim. A incêndia é assim, né? Então eu estou errado. Mas não. Eu estou errado quando eu falei de incêndia. Essa questão de relacionamento entre primos, isso aconteceu. Inclusive no Antigo Oriente, isso não é antinatural. Não, mas doutor Feitosa, existe na lei algo que fala contra os primos se casarem? Não. Era muito comum. O Brasil foi colonizado por reis e princesas, que se casavam com o primo da minha família, com o avô também, com a minha avó, e não nasceu nenhum filho da minha família. Fazer uma revelação que é histórica, né? A família do meu pai, 80% dos casamentos são endogâmicos. Por duas razões. Primeiro porque cada um é interna, dentro do próprio grupo familiar. Por duas razões. Uma das razões é que a história familiar é única. Então a possibilidade de atrito será menor. E também por questão de terras, de bens que não se dividem. Entendeu? Então, e eles são muitos, em geral, em 95%, eles não se separam. É característica deles. Inclusive, existe um estudo por um brasilianista da Universidade de Berkeley, que ele ficou dois anos no meio da família, e atestou que essa é uma característica de uma grande família clânica. E doutor Feitosa, então não é crime e primos? Primos não. Só irmão? Não é incesto, não. Irmão é crime? É crime. E qual a pena que a pessoa teria? Eu não faço essa parte do direito, mas não é permitido. Entendi. Entendi. Não é permitido, mas o senhor acha... Existe. Como especialista na área, o senhor acha que, por sermos humanos, muito embora, volto a repetir. Eu sei que não é permitido legalmente, por lei, artigo tal, não sei o qual. Mas, inconscientemente, o senhor concebe nas suas teorias que pode ocorrer um desejo, às vezes, por uma pessoa ali, irmão e irmã, ou isso não existe no inconsciente das pessoas? Penalmente é inaceitável, mas muitas vezes existe. Entendeu? Desde que seja vontade das pessoas. O grande problema no Brasil é que, em determinados núcleos, em determinados locais, quando as meninas ficam sozinhas, a mãe trabalha fora, o padrasto ou o pai se aproveita da fragilidade das meninas e impõe um relacionamento... Mas o senhor também não acha que muitas vezes pode ocorrer, de independente de pai ou mãe estar fora de casa, numa determinada época do nosso desenvolvimento, você olhar para a sua irmã, por exemplo, com um certo desejo, porque a sua irmã é bonita, e você chegar a desejar, mas não vai, às vezes, de fato... Não objetivar. Por você ser autocrítica. É possível. Você se autocrítica e você se segura. Agora, isso não quer dizer que, instintivamente, você não olhou, às vezes, para a sua irmã, por exemplo, tomando banho e tenha sido... e tenha ser excitado. Eu tenho um caso para falar. Pode acontecer, mas... quando eu era criança, ele falou para mim que... Ele entrou no quarto, a irmã dele estava deitada, dormindo, pelada, aí ele levantou o cobertor, olhou, aí ele falou que se excitou, tal, aí passou os anos, passaram os anos, aí ele pediu perdão para ela. Só que ela não sabia de nada, daí ele falou, quando você era... quando a gente era criança, eu olhei você pelada, dormindo, e eu me acertei. Mas isso é mais comum do que, a área do doutor Arouda, psicologia. Isso é mais comum do que parece. É porque esse tipo de procedimento, ou de acontecimento, acontecimento velado, que não é discutido entre família, mas faz parte da... aí o doutor Arouda pode ajudar melhor, do ser humano, essas questões químicas do corpo humano, esse tipo de ocorrência. Não tem como. O adolescente... Qual é a primeira pessoa que toca no nosso corpo? É a mãe. É a mãe. É a mãe. Eu vou dizer, e gostaria que todos vocês encarassem isso com a maior seriedade possível, mas vou dizer em benefício da ciência. Quando eu tinha menos de 10 anos, não foi uma nem duas vezes que eu ia na fechadura olhar a minha mãe tomar banho. Só que depois, eu imaginava do pescoço para cima uma outra mulher. Por quê? Porque eu tinha sentimento de culpa. E a minha mãe, loira de olhos azuis. E eu tive um único casamento com uma mulher loira de olhos azuis. Ou seja, esse desejo edípico de Freud, ele existe. E o que nos freia é a culpa, mas que o primeiro desejo, em geral, do menino, quantas crianças que não dizem mamãe, eu casaria com você. Mas a culpa é a culpa social, né? Não, não. É bioquímica, inclusive. Tanto é que a gente sempre recomenda não durma com o seu filho na mesma cama. Se você é separada, divorciada, não durma com uma criança. Porque depois chega no consultório e fala, olha, meu filho está com 5 aninhos e às vezes eu percebo que ele dorme comigo e às vezes eu percebo que ele fica um pouco excitado. Então, Arudo, mas eu acho que a gente não pode generalizar. Porque eu dormi com meus pais é legal. Eu dormi com meus pais sempre. Eu nunca tive nenhum tipo de problema desse. Nem me lembro, nem me recordo disso. É, mas o que o doutor Arudo está falando é uma coisa que acontece. Nessa época de muita informação acontece bastante. A diferença para o cristão é que nós, para nós cristãos, a nossa questão animalesca, humana, ela é sujeita. Ela está debaixo de sujeição do espírito. Mas eu entendo exatamente o que ele está falando. Paulo Crembono, você é namorado, é casado? Não que esse programa entre na intimidade de ninguém. Não, não, tudo bem. Eu namoro. Eu namoro, mas eu também, o doutor Arudo, eu em umas partes não concordo com ele, mas eu também nunca tive esse lance. Sempre dormi com os meus pais também, nunca senti. Eu tenho um dado interessante. Diga, doutor. Quando a menina, ela tem orgulho do pai, ela procura que o homem dela seja alguém igual. Ou melhor, dizem isso, que quando a pessoa é muito ligada ao pai... E quando, você nota, muitas vezes, quando ele admira a mãe, ele procura uma mulher que tenha os traços dela. Se ele gosta, se a mãe é meiga, é dedicada, ele procura uma mulher que seja... E muitas vezes, a mulher procura um homem aí o doutor falou no fenomônio, pelo cheiro. O cheiro atrai. É o cheiro do pai. Entendeu? Entendi. Então, é interessante. Você, como mulher, isso já veio na tua cabeça? Buscar algum namorado que tenha alguma coisa relacionada a teu pai? Ou já percebeu isso? Algum homem da tua família que se admire? Porque muitas vezes hoje, muitas gente hoje, aliás, hoje não, sempre, mas hoje está aumentando muito a questão dos filhos sendo educados por avós. Então, muitas vezes, a projeção vai no avô e na avó, né? Que é como se fosse pai e mãe. Meu pai, ele tem muito caráter e ele é muito sério. E já eu sou brincalhona e eu sempre, todos os relacionamentos que eu tive, sempre me atraí por alguém parecido com o meu pai. Psicologicamente. Uma pessoa mais séria, uma pessoa com integridade. Então... É o herói. É o herói. Aí eu faço a pergunta, doutor. É sempre parecido com o meu pai. Dentro disso, eu só pergunto, porque eu escuto alguns psicólogos falarem algumas coisas que às vezes, a mim, aos meus ouvidos, fica esquisito. Diz que um posicionamento desse, como ela está dizendo, uma procura dessa, equivale a dizer que esta mulher quer dormir com o pai ou esse rapaz que gostaria de dormir com a mãe. Isso, para mim, aos meus ouvidos, isso é muito pesado. Não, o que pode acontecer é o que nós chamamos, alguns terapeutas chamam de casamento familiar. Às vezes, inconscientemente, atração ou apreço, admiração, por exemplo, que uma menina pode ter por um pai é tão grande que ela vai procurar, sem perceber, fazer um casamento parental. Procurar num parceiro todas as qualidades, inclusive, às vezes, até físicas. Não é fetiche, né? Não é um... Não, não é um fetiche. Não é uma admiração. Mas, muitas vezes, ela pode estar, sim, procurando no candidato ao casamento ou namoro a figura paterna. Às vezes, pode estar procurando. Por quê? Porque ela está regredida. Ela ainda está infantilizada nesse amor pelo pai. Mas, quando a gente vai crescendo, o que vai acontecendo? Você vai resolvendo isso, como a Gabi falou a respeito do pai dela. O que aconteceu? Ela amadureceu, ela continua procurando um homem com algumas características do pai. O solteiro. O solteiro é recente. Meu ex, ele era parecido. E eu também. E tem o caráter, eu não tinha o... É, a Gabi ela clima como está solteira, gente. Então, é aí. O Neymar também dá, né? Daqui a pouco, eu estou com o Neymar. Eu acho que o que o doutor Aldo está falando também é verdade. Mas, acho que qualquer pessoa que teve uma educação boa, uma ligação forte com os pais, seja homem ou seja mulher, quando vai casar ou vai ter algum tipo de parceiro, não vai esperar tudo aquilo que ele viveu a vida toda, ele não vai aceitar ter uma coisa menos do que aquilo. Entendeu? E seja isso em conforto, seja isso e principalmente em amor. Uma pessoa que, por exemplo, a minha ligação com os meus pais é fortíssima, é fora do normal, você conhece, eu já te contei, enfim, é uma ligação fortíssima. Então, para uma pessoa que eu vou querer para o resto da minha vida, inclusive para constituir uma família, eu não vou esperar uma pessoa que me faça menos do que eu já sou feliz, sacou? Eu não vou querer uma pessoa que eu vá ter que ficar triste ou passar por um monte de coisa, entendeu? Eu acho que o amor tem que ser a base dar na família já. Então, esse lance que a Gabi falou de você se espelhar no seu pai, na sua mãe, eu acho que isso é o mais normal possível, o mais correto. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o conceito de família, o conceito de família em tudo isso é muito importante. E qual é a educação boa? Porque, querendo ou não, o mundo ocidental é calcado em conceitos judaico-cristão. Sim. E o conceito judaico-cristão, ele valoriza a questão da família. a autoridade do pai, o cuidado da mãe, a submissão dos filhos, isso faz parte do conceito judaico-cristão. E até aqui, esse conceito tem nos trazido com exceções momentâneas a questão histórica cíclica, tem nos trazido até aqui. O que me causa espécie e preocupação é a tentativa de obliterar esses valores, de diminuir, de destruir esses valores, que muitas vezes é oriundo de um pensamento do marxismo cultural. Quer dizer, vamos destruir a família porque é o Estado que consegue cuidar desse povo ou consegue orientar esse povo. Isso, para mim, como sacerdote, como pai de família, como um homem que já tem mais de meio século de convivência na face dessa terra, vivendo na face dessa terra, me traz muita preocupação. Vivi, você é a favor ainda e acredita no casamento tradicional? Sim. Sim? Ainda só a moda antiga. Você está casada há quantos anos? 22 anos. 22 anos, né? Mas você é cristã, né? Então você tem conceitos. Mas eu não era, não. Ah, você não era? Não. Mas sempre acreditou num casamento assim? Sempre acreditei no casamento. Você almeja um casamento assim com celebração, uma coisa assim, Gabi? Eu estou quase desistindo. Os tempos mudaram, está tudo diferente. E eu acredito que não só o casamento homem e mulher. Eu acho que quando você tem amor, é mulher com mulher, homem com homem, o mundo mudou. Não é o mesmo. A gente está aí no século XXI. Então a gente tem que se adaptar e respeitar o espaço do outro. Mas eu acho que o mundo não mudou. O mundo transformou. O mundo sempre foi assim. Hoje nós temos mais liberdade para assumirmos determinadas orientações sexuais. Mas sempre foi assim. Sempre quem estudou a Grécia sabe do que usa. Júlio César. Sem querer fazer nenhuma defesa, existe muito entre os animais. Sim, lógico. Já existia na Grécia, inclusive na Grécia. Sem nenhuma defesa. Lá, os homens com homens se respeitavam. Eles usavam as mulheres só para reprodução. Na antiga Grécia, um grego poderia ter um rapaz desde que ele não fosse o passivo. Então ele teria um rapaz para ter a relação sexual. A mesma coisa acontecia na Roma Antiga. Na época dos gladiadores, é verdade. Inclusive na Roma Antiga, a mulher do imperador saía do palácio para se prostituir. Se prostituindo em casa de prostituição. Inclusive, a minha esposa deu aula agora de crescimento do islamismo na nossa igreja. Que susto. Deu aula. Inclusive, minha esposa. Ela já fez assim para mim lá. A minha esposa, que é um assunto com muita seriedade, minha esposa dando aula sobre o crescimento do islamismo no mundo ocidental, nós discutimos sobre isso, sobre esta liberdade sexual que havia no mundo antigo. Aliás, fica o convite para você vir um dia aqui na nossa roda, para estar participando junto com a gente também. É. E essa... É o é dele. É. Isso não, mas isso é uma realidade, acontecia mesmo. Se você ver no tempo do Antigo Testamento, a relação de um homem com outro homem, ou pessoas do mesmo sexo, era condenado dentro do judaísmo porque as nações em volta, as outras nações politeístas, tinham isso como normal. Agora, como é que fica para o senhor? Pois não. Pastor Bovinel, explicar para os seus alunos, até para o telespectador que está nos acompanhando, essa colocação que o doutor Afonso também fez com muita propriedade. Dos animais. Dos animais. muito bem. Você vai responder daqui a pouco porque nós vamos para o intervalo e aí eu vou pedir para o Paulinho para colocar a sua voz linda para a gente para o intervalo com sua voz maravilhosa e a gente já volta porque foi mais do que pertinente essa pergunta ficar no ar para o Roberto não vai responder no intervalo. assim, cada vez mais, você sabe que eu sou um admirador seu, mas cada vez acho que você fica melhor ainda, Paulo, é impressionante. Obrigado, é impressionante. Você é meu amigo, não vale. Não, mas é verdade. é verdade. Então, são as nossas vozes aqui. Muito bom. O Arudo, repete, por favor, deixe uma pergunta no ar ao Roberto Cruvinel. Então, deixei uma pergunta que nós estamos falando de tipos de relacionamento. Evidentemente que a qualquer momento nós vamos cair na relação homossexual. Eu estava passando não só para o pastor, mas para vocês também de casa que a gente, eu acho que a gente deve refletir muito nas coisas, não simplesmente fechando questão e tendo uma visão em túnel. Os animais, muitos, têm um comportamento homossexual, mostrando que ali um está se identificando quimicamente com o outro, enfim, existe até isso no mundo animal. Lógico que também existe no mundo ominal. Agora, uma outra coisa que eu também gostaria para aqueles que são críticos às relações homossexuais ou bissexuais. Ou homoafetivas. Ou homoafetivas. Então, eu gostaria de só fazer um lembrete e ouvir a opinião dos meus colegas aqui de tribuna. Se o homossexualismo, que para nós, da área do comportamento, não é mais tido como uma parafilia, uma doença, que antigamente era tido como uma doença, para muitas pessoas era pior que esquizofrenia e o homossexualismo. Hoje você tem o voyeurismo, a necrofilia, a pedofilia e vários outros comportamentos que são doentios no aspecto sexual. O homossexualismo não é mais. Para ressaltar, para não esquecer, quando a gente é criança, todo mundo faz ousadia, sabe? Mulher com mulher, eu já fiz. É o clube do Bolinha. revelações de Gabriela hoje aqui na igreja. Não, só no em revista isso, hein? O Chico Buarque na música, quando ele fala rodando o pião, não sei o que lá, fazendo troca-troca, que saudade que eu tenho dos meus velhos tempos. Não canto como você, Paulinho, mas dá para dar uma da mãe rola. Agora, deixa a pergunta. Deixa a pergunta. Você já fez, Haroldo, quando você era criança. Essa pergunta vai ficar não, meu irmão. Porque eu quero ouvir o Roberto. Não, não. A primeira pergunta era sobre animais. Era sobre animais. Mas daqui a pouco você vai responder, Gabriela. Não, e vinculado a essa pergunta, não, todo mundo vai responder. A pergunta foi direta para você, Haroldo. Gabriela não falou vocês, ela falou Haroldo. Se virar. Vou te dar só uma dica aqui. Mesmo sem ter um relacionamento assim, íntimo, é muito comum na nossa infância nós temos o clube da Borenda Luzinho, ou seja, os garotos só querem brincar com os garotos e as meninas com as meninas. Eu respondo isso. Mas ela falou uma coisa que também acontece. Da menina, da menina tocar a menina e o menino também tocar o menino. Falei o que eu fiz, né? Isso acontece, entendeu? Agora, a pergunta... Tá bomzinho. Tá bom, chega, Gabriel. A pergunta... A pergunta... Estou tentando... A gente está sendo prolixos na pergunta, mas tudo bem. A pergunta foi essa, mas responda também, se o senhor tem essa visão do homossexualismo como um pecado, segundo esses diversos versículos bíblicos. Vamos pôr partes. Agora, uma outra parte. O hermafroditismo. Hermafroditismo. Aquela criança que nasce com o sexo masculino e o sexo feminino. Mas, Arudo, vamos pôr partes, senão a gente fica muito confuso. É uma coisa. Eu queria saber se aí... A visão religiosa dos animais. Se a culpa é da criança, é dos pais, ou a natureza que errou quando vem um hermafroditismo? De trás para frente, como é que o senhor quer que eu responda? Não, eu quero que... Primeiro, vamos à primeira pergunta. Dos animais? Com relação ao que acontece no mundo animal. Os doutores, senhores doutores aqui, fizeram o... O doutor... Perdoa, meu amigo. Doutor Afonso. Doutor Afonso. Vem, perdoa. Deitosa. Doutor Afonso disse que não estava fazendo uma defesa. Não é? E eu achei muito nobre dele dizer isso. Ele fez uma constatação. E no viés da constatação, o doutor Arudo disse muitos, muitos não são todos. Porque existem animais também que são monogâmicos. Existem animais, que... Inclusive aves, que têm um relacionamento com uma única parceira pelo resto da sua existência, ainda que curta. Não, o próprio osso panda, qual a dificuldade da procreação? Porque ele tem que escolher. Ele tem que gostar. Senão não adianta colocar que não vai acontecer. Agora, uma outra coisa. A diferença entre... Agora, uma questão teológica. Eu já fiz uma questão biológica. Não é? Agora, uma questão teológica. Na teologia, o homem é tricotômico. Ele tem corpo, alma e espírito. Diferente do animal. O animal, ele é regido pelo seu instinto. O homem é regido pela responsabilidade. Pela inteligência, né? Pela inteligência, né? Pela inteligência também, né? Mas o instinto do homem, por exemplo, a Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria consciência. A minha, tem uns que são na área sexual, outros são na área da violência. A minha, porque a minha especificamente, é na área da violência. Eu fui vice-campeão político de capoeira. A minha mãe tem um corte de faca nos quatro dedos da mão por minha causa. Eu, para puxar uma arma, engatilhar e apontar e atirar em alguém, sem Cristo, não precisava pensar muito. Ainda bem que você se converteu. Graças a Deus. Para a sorte sua e de muita gente. Então, não precisava, não precisava, não precisava pensar muito. Aliás, eu estou de o Castro, Castro, que o diga. Tanto é, tanto é, que há pouco tempo tiraram um morador de rua, quando ele viu minha foto na igreja, ele ficou desesperado. Esse homem vinha para a gente, mas a gente é de faca. Eu sempre fui magrinho assim, mas eu, era meu instinto, eu era regido por aquilo que eu sentia. Hoje, eu sou regido por aquilo que eu creio. Mas eu não preciso ser cristão para ter postura. Existe uma questão de ética e moral. Os senhores sabem qual é a diferença de ética, que é a questão social, e a moral, que é pessoal. E essas questões de ética e moral colocam freio. Por isso que nós somos homo sapiens, nós somos seres humanos. Mas você fez uma dicotomia agora. Você está falando do homem, que tem a razão, e o animal, que tem os seus instintos. você não vê dentro de você uma parte animalesca, instintiva, e que faz com que você, por mais que seja temente a Deus, crente em Deus, você também tem uma relação sexual, você se sente atraído pela sua esposa. Isso aí também... Não, mas a atração pela minha esposa... Não é só amor. Não é só amor. Mas a atração... Aí também tem a pele que você falou. Existem quatro palavras para amor no grego. A coisa animalesca. Eu dou aula de língua grega, sou professor de grego bíblico. Existem quatro palavras para amor no grego. Storg, Philel, Eros e Agape. Não é Agape, como muita gente fala. Storg é o amor familiar. Agape é o amor abrangente. Alguns dizem que é o amor de Deus, mas é abrangente. O Philel é o amor de amigo, que aí eu quero entrar na ouro afetividade, que no meu entendimento homossexualidade e homoafetividade são coisas diferentes. Eu posso ser muito amigo do E.V. Sobrar, um amigo assim de chorar, se perder, de querer ter perto. Eu tenho uma homoafetividade sem ter uma homossexualidade. É verdade. É uma questão de reflexão. Seria pecado isso? Não. Você viu o caso de Davi e Jonatas. Está na Bíblia isso daí. Agora, não é homossexualidade. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, inclusive que você disse, que eu acho interessante, dizer que a pessoa ter um comportamento homossexual na infância ou em qualquer parte da vida não quer dizer que ela seja homossexual. Certo, perfeito. Ela teve um comportamento homossexual. Uma curiosidade que seja. Ela teve uma curiosidade. Mas aquele que é, para você, é pecado ou não? É pecado. Porque... É pecado. É pecado. Então, o hermafroditismo é um pecado de Deus. Mas quem diz que o hermafroditismo é a homossexualidade? Pô, mas o cara nasce com dois sexos. Ele nasce com dois sexos. Escuta. Então, você tem que discutir com Deus isso. Doutor, escuta. Não com a criança. Doutor, escuta. Se eu pegar o manual de... Porque para eu falar as coisas, eu vou estudar. E eu fui estudar sobre hermafroditismo. Se eu pegar o manual de medicina, quantos tipos de hermafroditismo existem? O senhor é psicólogo. Quantos? Quantos? É. Eu conheço aquele que tem um pênis e uma valvina. Dois tipos. Procura lá. Está lá escrito. Manual de medicina. Dessa grossura. Não, tem um que prevalece. Você tem que ler. Tem um que prevalece. Dois tipos de hermafroditismo. A questão não é... Na biologia, na formação daquele ser, ela nasce com dois órgãos. Não estamos falando de comportamento, estamos falando de dois órgãos. Elas têm ali o pênis... Então é sinal que a natureza erra também, meu amigo. Mas espera aí, nós não estamos falando de comportamento, doutor. Inclusive os médicos hoje, já crianças, resolvem o problema do que, por exemplo, você pode nascer, uma mulher pode nascer sem ovário, ou trompa, ou pode ter uma deformação, ou pode ter um pênis, ou pode ter um clitóris que parece um pênis. Pode ou não pode? Mas o clitóris é um pênis atrofiado, né? O que define essa questão... Bem lembrado, Gabriel. Nós estamos falando de uma questão genética e a outra é comportamental. A genética, eu não tenho o que discutir com a genética. Agora, comportamental, a pessoa chega, pastor, eu sou homossexual. Já aconteceu, hein? Chega assim, pastor, eu sou homossexual. Não gosto de mulher, eu gosto de homem. Mas eu acredito na Bíblia e que isso é pecado. Eu posso me avister de uma relação sexual com outro homem e seguir a Deus? Pode. E se ele tiver tentação, vai continuar tendo. Jesus pode libertar? Como ele pode ter tentação até o final da vida dele? A Bíblia ensina cada um. Mas eu voto. Eu insisto. Está muito claro. Você foi um católico tradicional. É claro que o Papa Francisco falou isso. Quando questionaram o Papa Francisco sobre os homens sexuais, o Papa Francisco falou o seguinte, quem sou eu em negá-los se eles virem até a mim? É como o Cruvinel está falando, o pastor Cruvinel está falando. No momento que ele é homossexual, ele não pratica, ele não vive uma vida em pecado, por que não ser aceito na igreja? Mas uma vida em pecado, por exemplo, quem está nos acompanhando agora e é homossexual... Deixa eu te falar uma coisa, na minha opinião... Mas se ele quiser dizer... A minha igreja diz o seguinte, a minha igreja... É claro... Eu vou passar a palavra. Não, não, sim. Só deixa eu te colocar. A minha igreja diz o seguinte, A do Cruvinel acredita que diga a mesma coisa. Casamento é entre homem e mulher. Ponto final. Agora, se alguém quiser levar alguma coisa além disso... Não é problema meu. Mas é diante de Deus. Não é problema meu. Quanto o senhor, quanto o Cruvinel, deixam claro que isso seria, por exemplo, aquele que assume e pratica o homossexualismo, estaria fora do que o senhor acabou de dizer. Eu fico só imaginando, você que está me acompanhando em qualquer lugar do Brasil, que, se for homossexual, o que nós estamos fazendo aqui? Na minha opinião, tentando despertar um sentimento de culpa naquele que sente prazer por uma pessoa do mesmo sexo. E eu também volto a deixar a pergunta aqui. Aquele, então, que vem com dois sexos, que é raro, mas acontece, vem com um pênis e uma vagina, o que ele tem que fazer, se auto-comer? Como é que é? Como é que ele faz? Não, não. Como é que ele faz? Eu fico cada vez mais... Não, Paulinho. Ele faz, Paulinho. Para tudo. Eu fico cada vez mais impressionado com o doutor Haroldo. O que ele deve fazer? Agora, o doutor Haroldo, ele é ímpio. O que é ímpio? É uma pessoa contrária à piedade. E ele está convicto disso. Ele defende a sua impiedade. Olha, senhoras e senhores, se você é cristão, em qualquer lugar deste mundo, você é dirigido pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Esse hedonismo que esse psicólogo, ele defende aqui, sabe o que é hedonismo? A defesa do prazer pelo prazer. Esse hedonismo, na nossa fé, vai te levar ao inferno. Agora, você decide. Você está por que Deus nos fez assim. Quer ir para o inferno ou quer servir a Deus? Quem está por que Deus nos fez assim. Eu não sou imagem e semelhança de Deus. Eu não fui criado por Deus. Se eu fui criado por Deus, eu tenho várias possibilidades de desenvolver qualquer coisa no sentido sexual. Está tudo dentro de mim. Você pega a sua Bíblia empoeirada na sua casa e abre Romanos capítulo 1, 17 e vê o que Deus fala sobre esse tipo de comportamento. Hoje está lá no Supremo Tribunal Federal. Mas você acha que vai queimar no inferno? Vai arriscar, vai arriscar, vai arriscar, arriscar que eu, vai arriscar. O Valéu, empoeirado é a homofobia. Vai arriscar, sabe o que? Eu, qualquer dia, de dizer para uma pessoa que diz assim, pastor, isso é pecado, eu vou dizer, é pecado. Por quê? A Constituição Brasileira me dá o direito, me dá o direito de ter liberdade de expressão, liberdade de culto, e dentro daquilo que eu creio, é pecado. Eu não posso diminuir a pessoa, quanto pessoa humana, isso eu não faço. Diminuir a sua academicidade. Agora, está arriscado em qualquer hora eu ser preso, porque eu vou dizer assim, alguém pergunta, para me provocar, é pecado ou não é? É pecado. Mas quando o senhor fala... Quando o senhor fala... Quando o senhor fala que o homem... Ué, você quer que eu faça o que vai para o purgatório? A purgatório é cinema do centro da cidade. Eu creio que não vai para o inferno. Mas você crê o que está escrito é outra coisa. Gente... Mas, ó, vai para o inferno, porque você é homem e gosta de homem. Ó, é você que está nos acompanhando. Aí você mata alguém e você não vai para o inferno. Você vai para o inferno. Mas quem disse que não vai? Mas quem falou que não? Quem disse que não vai? Você vai para o inferno. A pessoa nasce gay. Então, você está mudando. Você está mudando. Me mostrem um artigo científico que diz que a pessoa nasce gay. Só um. Me mostre um. E se você achar... É o sentimento. E me mostre um artigo científico. E me mostre um artigo científico. Eu desafio psicólogo. Eu te desafio a mostrar. E que alguém nasce mulher. Eu desafio a mostrar. Me mostre. Até agora você não falou. Não deu uma bibliografia. Eu já dei várias. Até agora você não disse um doutor que depende disso. Quem os livros? Não, não. Vamos ler. Não, não. Vamos ler. É diferente. Vamos estudar. Vamos ler livro. Vamos estudar. Vamos ler livro. Vamos se instruir. Vamos ter cultura. Essa é de ignorância. Cultura pessoal. Pastor, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Depende. Olha, o senhor tem um ponto de vista. Tem. O senhor acabou de colocar em rede nacional que o homossexualismo é pecado. É pecado. E respondeu para agir que se você for homossexual, mulher ou homem, você vai para o inferno. É. Tá? Já pega o passaporte. Não. 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 Você é carinho. Eu quero dizer, se você quiser morar no céu, a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entrega a tua vida para Jesus como eu entreguei quando andava com uma arma na cintura. Ele não brincaria assim comigo há 45 anos atrás? Que eu quebraria as pernas dele. E não vai se mudar com o Cristo. Aí vai dar mentira. A sorte dele, a sorte dele, senhoras e senhores, é que Jesus mudou. Leia os livros. Leia os livros. A sorte dele é que Jesus mudou a minha vida. Então, se você quiser morar no céu, a Bíblia diz, aquele que vem a mim... É verdade, Paulinho. Aquele que vem a mim, de maneira, eu me alançarei fora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ninguém... O senhor não é cristão. O senhor é qualquer outra coisa, menos cristão. E você... Eu sou cristão. Apesar de todo o seu estudo científico maravilhoso, eu reconheço que você é um homem curto. Muito obrigado. Me causa, me causa espanto você ainda olhar para a câmara e falar, você, se é homossexual, você vai para o inferno... Pecador! Eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Eu faço do teu lado, eu vou fazer de novo. Eu faço do teu lado. Jesus morreu na cruz por você, para mudar a sua vida. Mas o que tem a ver isso com o homossexual? Agora, você quer viver, você quer viver na bebedeira, você quer viver na proteção... O que que tem isso com o homossexual? Você quer ser homossexual? O problema é teu. O que que tem a ver isso com o homossexual? Você colhe. Você estava falando... Vivi, está uma delícia esses crepes. É isso aí, meu momento. É isso aí, meu momento. É isso aí, meu momento. Se você é homossexual, você não vai para o inferno. Mas você nem tem isso. Você nunca leu a Bíblia, Haroldo, como é que você pode falar uma coisa dessa? O dia que o doutor Haroldo abriu os olhos no inferno, ele vai lembrar desse dia aqui, mas não vai poder mais sair de lá. Pode, pode, se isso fosse verdade, que Deus vingativo que seria isso. Não, não, não. Deus é um Deus que coloca a responsabilidade no homem. Não é viver do jeito que você anda defendendo aqui no programa. Que pode ir para o carnaval e mandar ver. O senhor é índio. Eu não falei isso, não. O senhor é índio. Eu não falei isso, não. Pode ir lá, vai lá. Eu não falei isso, não. O senhor disse que tem que ter cuidado. Ah, mas pode mesmo. Faz as coisas para fora. Mostra aí. Eu falei para botar as coisas para fora. Eu estou me paráfraseando. Pega isso, o debate vai vir. Eu não vou ver ninguém. Foi o nosso debate do carnaval passado, mas não foi dito dessa forma. Não, mas é o que ele quis dizer. Ele quis dizer isso, Eves Sobral. Ele quis dizer que pode colocar símbolo religioso e desrespeitar, colocar a mulher pelada do lado. Quer dizer, é permissividade. E é o seguinte, você que é ser humano, você tem responsabilidade. Mas Eva nasceu pelada, o Iadão pelada. Eva já nasceu, menina. Vai ler a Bíblia. Parabéns, Júlio. Esse que é o problema do ser humano. Não, não. Esse que é o problema do ser humano, Cruvinel. O problema do ser humano é o seguinte. A informação está chegando tão podre na cabeça do ser humano. E debocha do que é sério, cara. Que eles acabam debochando e acabam desprezando a realidade e a verdade. A fé do pai, a fé da mãe, a fé do avô, a fé do tio. Gente, por favor, deixa eu tomar esse debate aqui. Diante da tela, diante da câmera, na verdade, eu vou pedir a opinião do doutor Afonso. O homossexualismo é pecado, na opinião do senhor? Pelo seus conhecimentos. Peraí, eu não vou entrar na seara de pecado ou não pecado. A minha atuação é meramente jurídica. O que eu posso dizer juridicamente é o seguinte. Hoje, admite-se a união estável de homem com homem, mulher com mulher. União estável. Como existe a união estável de homem com mulher. Respondeu. Hoje em dia, admite-se casamento de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Respondeu. Eu estou falando em termos de lei. De lei. Existe dissolução de união estável de homem e mulher, homem e homem, e mulher e mulher em vara de família. Existe reconhecimento de união estável em vara de família. Existe casamento e existe divórcio. Então, hoje, juridicamente, em nível de Brasil, existe um igualitarismo entre as pessoas, quer com o mesmo sexo, que é com o sexo diferenciado. E, voltando à colocação do álvio, quando houve a Constituição de 88, nós só tínhamos três famílias. A família oriunda do casamento, que é a família formal. A família informal, oriunda da união estável. E a família união ou monoparental. Com o passar do tempo, não se pode mais falar em direito de família. São direito das famílias. Então, hoje em dia, um dos temas que daqui a pouco o Hervê vai tratar é sobre o contrato de namoro. que não existe na lei, mas que já tem cerca de 150 contratos nos últimos cinco anos. Então, o senhor está querendo dizer, eu tenho a impressão e também gostaria de ver a opinião dos dois, o Provinel, o Alfio. Quer dizer que, então, a jurisprudência também não é pecado, né? Que a jurisprudência está trazendo... Então, mas o pecado não é tratado pela... Ele está trazendo aqui... O senhor não é obtuso. Ele está trazendo aqui a jurisprudência, a jurisprudência, a jurisprudência, a justiça discorda do senhor e do Alfio. Olha, a verdade é... Mas eu não me interessa a justiça ou a maionese. Não me interessa a justiça. Eu volto a falar. Não, 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 não me interessa. O que a justiça trata ou deixa de me tratar, não, 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 não é problema meu. A pergunta é a seguinte... O que eu estou falando é o seguinte, a minha religião, na minha religião, tá? Na minha religião católica, apostólica, romana, a união é entre um homem e uma mulher. Agora, quem quer viver... Mas está sim pedófilo. Quem viver... Está sim pedófilo. Eu estou lá. Tem psicólogo pedófilo, tem apresentador de televisão pedófilo, tem empresário pedófilo. É muito fácil acusar e treinar. É muito fácil acusar e treinar. A igreja católica é sempre atacada. Ela é sempre atacada, sabe por quê? Porque ela dá audiência. Senhores, a questão do doutor Haroldo, que é um homem inteligente, às vezes usa a inteligência dele de forma equivocada. Por quê? Porque ele propõe um silogismo, uma premissa menor, uma maior, para provar uma coisa que é lógica e não tem nada a ver com o que nós estamos falando. O que é lógico? O cachorro é um animal, é. O gato é um animal, é. Logo, o gato é um cachorro. Isso é um silogismo. O que é lógico? O que você está dizendo é falar que homossexualismo é pecado. Você perguntou para um teólogo, algo que você não gravita, não versa ali. Você não navega ali. Você perguntou para um teólogo, um camarada que leu o texto original, na língua original, o que a minha religião ou a teologia diz. Eu lhe disse. Aí você pergunta para um advogado, que aliás eu fiquei calado, reconhecendo a minha ignorância diante da sabedoria do doutor. E ele disse algo que não mexe nem comigo, nem com ninguém. A pergunta é, é pecado ou é? Ele não pode gravitar se é pecado ou não é. Ele pode gravitar se está dentro da lei ou não está. Mas ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro que diante da lei, hoje é aceito e são respeitados como... Mas se você me perguntar... O relacionamento heterossexual e o relacionamento homossexual, pelo que ele colocou... Estão na mesma direção, com o mesmo respeito. Quem não está respeitando a orientação sexual de muitos brasileiros é o senhor. Não, quem não está respeitando o porém. O senhor não está respeitando. A grande maioria dos cristãos do mundo é o senhor. Que o senhor quer nos fazer engolir algo que as escrituras antes do seu pai nascer, do seu avô nascer, de toda a sua geração nascer, já dizia que era pecado. E pronto. Agora a gente só vai fazer a colocação. É que eu preciso ir para o intervalo. Está hoje a Assembleia de Deus, agora na próxima convenção vai discutir sobre a união estável. Porque o casamento na Bíblia não era feito debaixo do sacerdote, era feito na relação sexual. Gênesis 24 está escrito isso. Então, nós entendemos que a união estável é uma realidade, a união estável entre homem e mulher. Isso está sendo discutido porque muitas igrejas pentecostais clássicas tinham dificuldade com isso. e isso será discutido com relação a... Porque nós reconhecemos que o casamento é homem e mulher. Se é feito no cartório, debaixo da mão de um padre, debaixo da mão de um pastor, de um sacerdote, seja qual for, é homem e mulher. Então, está mais do que pertinente o assunto de hoje. Nós vamos voltar do intervalo falando sobre o contrato de namoro. O contrato de namoro, as perguntas que vão ficar no ar para o senhor dissertar para nós, seria... O contrato de namoro, ele tem um valor como de um casamento? Segunda pergunta, o contrato de namoro pode ser para homem e mulher, homem e homem, mulher com mulher? O contrato de namoro, ele pode ser questionado por uma das partes depois e ela ia enfrentar dizendo eu assinei porque fui obrigado, mas esse contrato não tem um valor para mim porque ele não está na lei. Então, a gente vai saber sobre o contrato de namoro, que inclusive existe um caso famoso, no Rio de Janeiro, de uma modelo bem jovem, o senhor tratou disso, né, aliás, e com um homem muito rico, um executivo. E na hora que terminou o namoro, ela foi para cima para reivindicar as coisas, ele falou, está aqui o nosso contrato de namoro, ela não levou nada. Vivi, eu vou para o crepe, a gente vai para o intervalo com o Paulinho Cremona, com essa voz linda, maravilhosa, para fazer guarda. Me diga, o contrato de namoro, ele funciona como um contrato de casamento? Não. Não tem o mesmo valor? Não, porque não existe previsão legal. O contrato de namoro é um instrumento adotado por alguém que quer criar algum sustentáculo para pessoas que se amam e não querem casar e não querem união estável. Então, é o que os juristas antigos, o pastor aí deve saber bem, usavam o termo ad cautela maxima, por máxima cautela. Por que isso? Porque muitas vezes uma pessoa, quando começa a se relacionar, existe o perigo de divisão de bens e etc. a preocupação passa a ser os bens e não o amor. Sendo que aqui eu quero fazer uma distinção. Todo relacionamento é um namoro para ele dar certo. É um namoro lato senso, em sentido amplo. Mas existe um namoro estrito senso, no sentido estrito. Que namoro é esse? É alguém que se relaciona com outro e que não tem intuito de construir família. Que quer o prazer, que é o afeto, que é viajar junto, que é passear. Não está se preocupando com o futuro. Não está se preocupando em formatar patrimônio. Então, o contrato de namoro é o quê? É um documento firmado entre pessoas, entre homem, homem, mulher, 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 homem. Pode ser feito por um advogado e levado a registro no cartório. No Brasil ainda é muito pouco. Até hoje deve ter um total de 150 contratos feitos em cartório. Em cartório, mais ou menos 150. Então, o contrato de namoro é para a pessoa adotar uma postura de cautela. E eu diria que o contrato de namoro, ele deve ser sempre renovado. Por quê? Porque se você fizer um contrato de namoro agora, e daqui a um ano você ainda está com esse contrato de namoro, ele pode se aproximar da união estável. Aí ele se descaracteriza. Entendi. Então, qual o prazo que o senhor acha dessa renovação do namoro? Por exemplo, eu estou namorando, faço o contrato de namoro. Qual o prazo que seria para não se caracterizar? Seis meses e depois faz novo contrato. Para mostrar que ainda vocês estão na mesma diapasão. Agora, eu adotei certas cautelas no escritório para o contrato de namoro. As pessoas sempre devem se tratar uma a outra de namorado. Não devem ter endereço único. Cada um deve ter sua conta. Se viajar, cada um compra a sua passagem. Se for até uma pousada, cada um paga a sua conta. Porque não pode deixar que nada se consubstancie numa farsa da união estável. que isso poderá ser usado numa fase póstora, numa fase posterior. Se perguntar então, doutor, se me pergunto. Porque eu achei interessante. Eu não sei se eu estou conseguindo compreender. As pessoas que fazem esse contrato têm que ter endereços distintos. Não, não tem que ter. Eles podem morar juntos. Tem que ter. Porque a união estável não é caracterizada pela mesma habitação, pela mesma habitabilidade. Não é obrigado a você estar sob o mesmo teto para consubstanciar a união estável. O que caracteriza a união estável é a notoriedade, é a publicidade e a afecção societários humanitários. Quer dizer, o intuito de construir família. Você está com outra pessoa a fim de construir uma família. Quando a pessoa está namorando, a pessoa não está preocupada em construir família. A pessoa está preocupada em viver a vida. Em aproveitar os prazeres da vida com uma pessoa que a pessoa ama. E não está querendo se precatar diante das obrigações que tem, por exemplo, o casamento, patrimoniais e a união estável. Porque na união estável, você, quando está em união estável com a pessoa, você adquire um imóvel, automaticamente o imóvel é do casal. Quer um tenha pago sozinho. É do casal. Já no contrato de namoro, já pode estar pré-estabelecido. Eu vou comprar um imóvel, um apartamento, esse apartamento só é meu. Eu vou comprar um iate, o iate é só meu. Mas e se não estiver estabelecido no contrato e naquele período de seis meses eu comprar? Se a pessoa conseguir uma prova forte de que, na verdade, aquilo era um engodo da união estável, vai conseguir provar a união estável e vai conseguir a divisão do patrimônio. Então, na verdade, tem que ter um advogado hábil. Muito. Inclusive, eu sugiro que no contrato de namoro, a pessoa faça um contrato e diga o seguinte, se por acaso ocorrer, diante do nosso relacionamento, uma mudança comportamental em que a gente, na verdade, se sinta em união estável, que seja respeitada o regime de bens de separação total. Pode colocar isso. Você faria um contrato de namoro, Gabriel? Eu não, jamais. Por quê? Depois fica sem nada. Ah, entendi. Então, quer dizer, o pensamento da mulher... Você faria, Paulo, um contrato de namoro? Não, não faria, não. Não, né? Não faria, não. Acho que não. Esse negócio é namorar mesmo, terminou, terminou, cada um vai para o seu lado e já era. É, porque a gente tem... É legal saber... Vivi, você faria um contrato de namoro? Não faria. Não faria? Não faria. Cada caso é um caso, né? Mas o namoro, você já... Tem um namoro para você conhecer a pessoa, para saber se você quer ter uma vida com ela ou não. Então, não é simplesmente eu, na minha opinião, simplesmente estou namorando por namorar. Aí, se ultrapassar isso, que hoje não usa mais, mas tiver um noivado, aí já é um compromisso. Então, acho que vai andando, mas não um contrato. Doutor Feitosa, quem usa mais? Onde é mais necessário o contrato de namoro? Quando existe uma diferença econômica no casal? Seria isso? É, nisso também pessoas de muita diferença de idade. Entendi. Porque aí, a pessoa mais madura, ela vai estar se preservando, na verdade. É isso? Exatamente. E outro dado interessante, hoje em dia eu tenho notado o seguinte. Pessoas que fazem união estável em cartório, sem nenhum demérito dos cartórios, se acontece de um dos pares dessa união estável, falece, o INSS cria problema. Principalmente se a diferença de idade era grande e se o interstício. Quando a pessoa diz, eu fiz a união estável hoje, mas há 10 anos estou em união estável. Coloca lá no cartório que há 10 anos atrás tinha união estável e junta com o tempo de hoje. Eles acham que é engordo. Então, se alguém quiser fazer uma união estável sólida, sem nenhuma briga com os cartórios, procure um advogado e faça uma união estável judicial. Aliás, o doutor, se o senhor me permite, procure um advogado sempre. Sempre, em qualquer situação. Porque não é sério. Porque existem várias minúcias na lei que dão brecha para um bocado. Por exemplo, no caso desse contrato de namoro. Vou dar um exemplo hipotético. O senhor, um senhor já com a idade, seus 60 anos, 65 anos, tem um relacionamento com uma moça de 25. E ela, na verdade, está observando o que ele tem. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, de fato, com sentimento mesmo. E ela questiona, porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar do contrato de namoro. Ela questiona na justiça, pega um advogado... Na lei não existe, isso daí é uma construção educativa. E como é que faz? Se for questionado, está restado em cartório, mas eu estou questionando a validade do contrato de namoro. Mas ela está questionando? Ela está questionando. Ela entra com a ação judicial requerendo o reconhecimento da união estável, sua extinção e a partilha dos bens. Esse que é o papel dela. Ela vai entrar com a ação declaratória de reconhecimento de união estável, sua extinção ou dissolução, acumulada com o partido de defesa. O senhor é advogado da parte dele. Eu vou defender a tese de que não há que se falar em união estável e ali é um contrato de namoro. E já aconteceu essa questão? Não, eu tenho um caso que até o EZ comentou. É, desse executivo, ele venceu. E quanto tempo juntos? Você está preocupada, né, Gabriel? Eu acho que se você fica muito tempo, sei lá, tipo, três anos, quatro anos... Olha o doutor avaliando o que você está falando. Olha o que ele diz. Não são juntos. Não é muito tempo. Entenda bem. O que é uma relação de namoro? Não é uma relação de união estável nem de casamento. Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, está aqui em São Paulo. Sim. Você tem um namorado. Você resolveu, por exemplo, ir à Angra. Ele resolveu ir a abusos. Entendeu? É uma coisa mais solta. Não há objetivo de construir família. Não está falando em traição. Entendeu? Você, por exemplo, tem uma liberdade maior de ir na Rua Augusto, uma hipótese. Ele tem uma liberdade maior para ver um programa do EV. Entendeu? Ele pode sair com o EV para tomar um chopp sem perigo nenhum. Você pode sair com as suas amigas para um chá. Mas tem que provar isso, né? Sem questionamento. O contrato de namoro é mais solta, porque não há objetivo de construir família. Você não está preocupado com o futuro. Você está preocupado com o presente. Você quer viver o presente. O que eu gostaria de perguntar para o senhor. A relação não é furtiva. E se ficar dez anos nesse... Eu indo para a Augusta e ele assistir um programa do EV. A cada seis meses... A cada seis meses você tem que renovar. É, renovar. Vai dar para o meu renovar. Tem que renovar. Se não renovar, se não renovar, se ele tomou um cuidado, se ele tomou um cuidado de não ficar no mesmo imóvel que você, de não ter conta conjunta e etc, etc e tal, ele vai ganhar esse processo. Por isso que eu vou assistir o programa do EV junto com o... Conselho namorado. Junto com o boy, né? Mas sabe a impressão que eu tenho, o EV? A impressão que eu tenho é que eu entendi perfeitamente o que o doutor Alfonso colocou, mas me dá a sensação de que parece que cada vez mais nós estamos desconfiando mais um do outro do que amando. Porque a gente percebe muitos casais que nunca tiveram um papel, nada, e às vezes estão lá num cantinho e de repente tem uma vida... Serial. Que naquela época não existia o WhatsApp, né? Trinta anos. É verdade. Trinta, nunca casou no cartório. Com cumplicidade, com cumplicidade, amizade. Cada vez mais raro, né? Serial. Cada vez mais raro. Você sabe que se o WhatsApp já existisse desde a época bíblica, seria considerado pecado. Que é um inferno aqui. Diga, doutor. Eu fiz dois divórcios em razão da internet puro e simples e do WhatsApp. Traição. Traição virtual. Aí, ó. Meu Deus. Uma penalidade, mas que foi divórcio. Dois casos de divórcio. Então, quer dizer que... Conceito de tigioso. Porque eu, numa época, que não. Então, quer dizer que pode ser considerado. Não existe. Deixa eu te dar um exemplo. A pessoa estava em casa. A mulher estava em casa, no computador. O marido chegou, foi dar um beijo. Ela disse, dá um tempo, que eu estou com o meu namorado virtual. O que ele fez? Procurou o meu escritório e eu fiz o divórcio. Eu não tenho que dizer um motivo. Não existe mais culpa na dissolução da União do Estado, nem do divórcio. E o outro caso foi o seguinte. Pegou o WhatsApp e disse assim. Quando esse boboca viajar, me avisa para eu ficar com você. Pronto. Outro divórcio. Sem motivo. Unilateral. Unilateral. Meu Deus. Se mesmo que a outra não quisesse, fez o divórcio. É judicial. É judicial. Não há necessidade de provar a culpa. É a quebra do afeto. Maravilha. Porque o que, hoje em dia, leva a família, é a afeição e a solidariedade. Esse é o princípio básico das uniões das pessoas. Não é nem o amor, não é o comprometimento. É o afeto e a solidariedade. E falando em família, eu queria dizer que chegou a hora, com certeza, de falar do chocolate e pão. Por quê? Porque já há mais de 80 anos, há quase 100 anos, chocolate e pão tem o mais gostoso pão de mel, as moedas de chocolate ao leite, o melhor granulado, chocolate, zapop e pão e tantas delícias que enchem a boca d'água. E também a nossa corujinha. A corujinha, que são as pastilhas de chocolate, são os olhos da corujinha, que encanta todo mundo. Olha, são confeitos cobertos e quem já conhece, quem já provou, é uma delícia, não é? Chocolate e pão. É o doce, sabor da infância. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais, ontem era tão bom. Eu agradeço imensamente a honra de ter o senhor se deslocado do estado do Rio para vir aqui, mas tem que vir mais vezes. Você vê como é esclarecedor uma presença como a tua aqui e dizendo para a gente coisas que às vezes a gente acha que sabe, mas não é assim que acontece, né? Na prática é outra, né? E normalmente, só uma última pergunta. É verdade que numa separação legal, num divórcio, sempre a mulher é que em 70% das vezes leva a melhor, a palavra dela vale mais do que o homem? Depende do advogado. Ah, depende do advogado. Advogado hábil. Não, hábil não. O direito é meio a meio. O direito é, se o patrimônio é de 2 milhões, é 1 milhão para cada um. Eu não deixo nenhuma cliente minha desesperada porque não quer mais nada com o marido, jogar tudo para o outro. Eu não deixo ela, de forma nenhuma, deixar os bens que ela tem direito para ele, porque no futuro ela vai se arrepender amargamente. Uma coisa é o momento. Ela está odiando, não quer mais saber, etc. Mas no futuro ela vai dizer, puxa vida, eu hoje estou nessa situação porque eu fui boba. Agora, sobre isso, tem um assunto interessantíssimo. Claro. Você me permitir. Existe um tipo, hoje em dia, de alimentos, são chamados alimentos compensatórios ou indenizatórios, e eles surgem exatamente para o caso, por exemplo, de um casal que está se separando, tem um grande patrimônio e demora a divisão dos bens e o marido fica só usufruindo, dirigindo. E a mulher cai o padrão de vida. Então, existe agora, e não está na lei ainda, mas daí é a construção doutrinária e jurisprudencial, e você conseguir os alimentos compensatórios para durante um período de um ou dois anos, que aí se discute o patrimônio, que ela tenha um status quo ante, ou seja, o status quo da época que estava com o marido. E existem também os alimentos indenizatórios, quando um homem, uma mulher casada com um homem, e não conseguiram construir patrimônio, mas ela, ao se separar, cai muito o seu padrão de vida. Aí, então, a gente tenta conseguir os alimentos indenizatórios para durante um ou dois anos, ela conseguir se recompor e conseguir um trabalho. Agora, o inverso também é verdadeiro? A mesma coisa. Se a mulher ganhar muito mais do que o homem, e eu estou numa pendura... Mesma coisa. Você já está pensando nisso, né? Estou até com medo. Isso é real. Constituição de 88, antes da Constituição de 88, a cabeça do casal, ou o caput, era o homem. Com a Constituição de 88, a mulher passou a ter isonomia, ou seja, ela passou a ficar no mesmo patamar do homem, mesmo direitos e mesmo deveres. A partir da Constituição de 88, passou a ser possível o homem pedir uma pensão alimentar a mulher. Você já teve algum caso em que o homem recebe a pensão da mulher? Você tem algum caso assim? Tem dois casos. Dois? Dois casos. Um eu vou contar agora, que esse foi revolucionário na cidade de Niterói. Uma senhora com cinco filhos. O marido brigava na véspera de receber o salário. Só voltava a falar uma semana após. E ela, então, ficava sem dinheiro para manter a prole e a casa. Aí eu, todo empolgado, advogado novo, comecei a raciocinar. O que lastrei a pensão alimentar é o quê? É a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem dá. Ora, não fala que tem que morar ou não no mesmo local. Eu entrei com a ação e consegui 50%. Porque a lei não fala morar ou não morar. Fala possibilidade e necessidade. E o outro caso que eu consegui foi com um senhor já de idade, que a mulher dele ganhava muito bem. E o salário dele era muito pequeno e ele tinha epilepsia. Precisava de remédios caros e não tinha dinheiro para comprar. Aí, mesmo caso, morando junto, ela não quis dar amigavelmente. Eu entrei com a ação, provei que ele tinha necessidade e ele, então, tinha que depositar todo mês uma quantia na conta dele, mesmo morando em casa. Passou a não falar mais com ele. Essa eu nunca tinha visto. Parece mentira. Doutor, eu estou só sendo salomé. Por isso que o doutor Afonso Aitosa é meu advogado. É por isso. Só ser o pão, doutor. Muito parabéns, parabéns. E vou, inclusive, lhe dizer mais uma coisa extremamente afetiva. Um desses meninos que eu ganhei ação quando ele era pequeno, hoje em dia ele é um dos assistentes do meu escritório. Opa! Maravilha! Olha, bacana. Gente, muito obrigado por sempre essa fala ilustre de todos vocês. Gabriela, que bom te rever. Linda, como sempre. Está em cartaz agora, no momento? Vou entrar em cartaz agora. Com o Mágico de Oz. O Mágico de Oz. Você vai ser Dorothy? A Dorothy. Mas, olha, uma das Dorothy mais inocentes, assim, mais poeris que eu já vi na história. Mas é o personagem, a gente. Ela vai cantar Over the Rainbow, Roberto Cruvinel, você acredita? A música é bonita. Recado de cada um, Alfio, muito obrigado. Gente, muito obrigado. E olha, eu continuo dizendo da nossa discussão, casamento para mim é entre homem e uma mulher. E não vamos fazer do casamento um consórcio. Arulo, eu vou dizer a você exatamente o contrário. Com todo respeito ao meu amigo, se você é heterossexual e está feliz, tudo bem. Se você é homossexual e você tem uma pessoa que você convive e você está feliz, pode ter certeza que você não vai para o inferno. Gabriela, suas redes? Todo mundo. Eu acho que todo mundo, se organizar direitinho, todo mundo transa. Olha, me siga no Instagram, Gabriela Clímaco. Se você é cristão, você anda pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que esse comportamento é pecado, como tantos outros, tá? Como a fofoca também é pecado. Agora, a Bíblia diz, você tem a liberdade de fazer o que der no seu coração, mas Deus pode te trazer a juízo. Então, eu quero te convidar a entregar a tua vida para Jesus, para você ir morar no céu. Me sigam aí no meu Instagram, arroba Roberto Curvinel, meu Facebook, pastor Roberto Curvinel. E quando quiserem, estejam lá em Arujá, na rua Guanabara, 155 Jardim Planalto. Aos domingos, eu estou lá na nossa igreja, o Brasil para Cristo. Um abraço, pessoal da Comandesca. E um grande abraço também para o deputado Roberto Lucena, seu grande amigo, nosso grande amigo. Doutor Feitosa, existe uma página, um site, para que as pessoas possam consultar seu escritório? É, o e-mail, tem o e-mail, né? Sim, sim, que já vai estar aparecendo aqui, já. Afonso Feitosa e advogados, arroba de e-mail.com. E no meu Face, todas as minhas matérias, todas as minhas entrevistas em rádio e matéria de televisão e tudo mais, é só entrar no Face Afonso Feitosa e tem tudo, tem tudo lá. Paulo Cremona, muito obrigado, estamos honrados com essa voz linda, maravilhosa. Você é um ser perfeito na música, meu amigo. Encerra para a gente de forma brilhante como sempre. Quero poder voltar, acesse o site paulocremonaoficial.com.br, lá tem o meu Instagram, arroba P Cremona, Facebook, enfim. E eu só queria dizer que toda forma de amor é válida desde que seja amor. Vamos lá!